Rapidão, Renato, ele quer cortar o seu... Vai cortar o seu Jordan, olha isso. Ah, nem mais isso, eu tô com 1% ideia, tchau. Olha isso, ele vai fazer agora. Ah, desligou, então demorou. Viado, nossa. Quer jogar, Renazinha? Eu não. Eu jogo, então. Ai, não! Fala, galera, Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do E. De trollagem, é o seguinte, galera. Eu comprei essa minha nova katana e é o seguinte, galera, essa minha nova katana tá cortando demais. Tá vendo aqui, ó, que ela é toda em aço damasco. É uma katana que tá cortando muito e eu falei, mano, vou fazer uma trollagem épica, mas épica é épica mesmo. Deixa eu deixar a katana aqui. Vem, bom, vem comigo, vem comigo. É o seguinte, gente, eu vou aqui no quarto dos meus amigos e eu vou escolher os tênis mais brabo dos caras e eu vou cortar na katana. Esse aqui é o quarto do meu irmão e é o seguinte, mano. Fecha aí. O que eu vou fazer, mano? Eu vou escolher algum tênis dele. Não, pega o mais raro, Renato. É, o mais raro. Não é raro. Nossa, aqui, achei. Nossa, mano, o que o Gui tem aqui? Nossa, ele guarda comida aqui em cima e eu não comei lá embaixo. Caralho, mano. Oi, Gui. Sorvete seco. Nossa, mano, iPhone. Vem aqui, Goto, vem cá, ó. Aqui tá, ó. Os curiosos tênis mais raros do Gui. Assim, eu vou dar uma... Nossa, olha esse Air Force, mano. Nervoso. Eu tenho um Jordan desse. É? Eu tenho um Jordan desse, muito bom. Eu vou pegar esse tênis aqui. Sabe do Gui, o mais fundo? O Gui é meio... O Gui é meio xeropão com essas coisas. Nossa, ele gosta muito desse, né, mano? E aquele verde ali? Esse é raro também, o de baixo, de jacaré ali, ó. Qual? Air Force, esse aí. Você tá nervoso? Mano, acho que vai ser esse mesmo. Nossa, Bianca. O que eu vou fazer, mano? Eu vou tentar cortar esses tênis na minha katana. Ah, corta. Será? Nossa, muito afiada, corta. Cheguei, vai fazer de um, não só o do Gui. Depois eu vou pegar mais tênis. Depois eu vou pegar um do Bruno, um do Leo. Vai pegar um de cada? Um de cada, é o do Renan. Nossa, o Renan, calma, calma. Os tênis aqui. O Renan, o Gui, os tênis dele. Passou o Renan, tem um tênis ali. Aqui. Aí. Nossa, mano, os tênis do Renan é caro, viu? É caro mesmo? Nossa, mano. Nossa, viada, é só um tênis da hora, bonito, mano. Olha esse aqui, é tênis que ele usa. Ele é essa aqui. Ele tava onde com esse roxo? Nossa, mano. Caralho, esse aqui vai ser caro pra mim. Nossa. Nossa, mano, olha isso aí. Viado. E ele usa, não é igual o Gui, tem vários, tá ligado? Olha isso aqui. Muito bonito, da Adidas esse. Nossa. Viado. Esse aqui também é bravo, hein? É da Adidas esse. Mano, eu tenho que escrever o mais barato, porque esse se der ruim pra mim. Mais barato, mais barato é 5 mil. Vamos ver esse aqui então. Fecha. É pra lá, irmão. Eu quero que você... Olha, os caras também fazem um monte de cena. Quando vocês falam, ah, um monte de gente pisando de tênis. Eu já doei tanto tênis na minha vida, irmão, e tanto tênis pra tanta gente, que isso aqui não é nada, irmão. Então é na hora de eu quebrar um pouco os tênis dos caras. Não vou falar nada, Bruna. Não vou falar nada. Espada. Ô, Bruna, ajudando aqui. Bom, galera, pra quem não conhece a Blaze, eu vou explicar pra vocês como que funciona. Lembrando que é uma plataforma para maiores de 18 anos. Mas antes de tudo, já usa meu código de boas-vindas, que você pode ganhar até mil reais. E 40 rodadas grátis dos jogos originais da Blaze. Galera, a Blaze tem mais de 10 mil jogos online, onde você tanto pode ganhar dinheiro e também perder. Então, jogue com responsabilidade. Então vamos lá, galera. Tô aqui na plataforma da Blaze. Ó, vou aqui no modo Crash, que é meu jogo favorito. Lembrando, galera, que tem a quantia mínima de um real, que você pode colocar no Pix e também retear no Pix. Ó, estou colocando aqui 250 reais. E aí, vou começar o jogo agora. Bora, iniciei e é o seguinte, mano. Só bora, eu vou tentar dobrar esse dinheiro. E como funciona o modo Crash? Quanto mais sobe esse gráfico que vocês estão vendo aqui, mais dinheiro eu ganho. Porém, eu tenho que retirar o dinheiro antes de crashar. Então, vamos, vou retirar, vou retirar e retirei. Pronto, galera, ganhei 535 reais com 250. Ou seja, eu dobrei meu dinheiro em poucos segundos, tá ligado? E que nem eu falei, galera, jogue com responsabilidade, tá ligado? E que eu indico vocês também é dar uma olhada, estudar a plataforma pra você mandar bem, tá ligado? Mas, antes de tudo, jogue com muita responsabilidade. E se você tiver algum problema, tiver alguma dúvida, né, alguma dúvida de como saca, de como deposita, você pode acionar o suporte da Braze, que é 24 horas por dia durante toda a semana. Madrugada, sábado, domingo, você pode estar acionando, tá bom? Então é isso, boa sorte pra vocês e bora voltar pro vídeo. Mano, só vamos começar antes que vira treta? Vamos, vamos, vai dar treta, porque eles estão tudo ali. Joga. Vamos jogar primeiro do Gui, né, que ele tá ali, ele tá tudo lá. Bruno! Peguei tudo no par do Gui, mano. Tudo no par do Gui. Nossa! Mano, se o Gui ver, vai dar ruim, mano. E você tá com uma faca na mão? E eu vou fazer. Você pega aqui? Boa, já começa a jogar pra mim que eu vou ver se vai cortar. E aí, cadê o Gui? Não, não faz isso não, não faz isso não! Não, 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 não! Será que importa? Não importa. Cortou os cadastros. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Não, não, para, para! Nossa, gente, para aí, viado! Não, não, para, para! Eu tenho um tênis desse. Não é não, 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 não. Vai que... Vai lá, abriu, viado! Vai que... Caraca! Abriu o tênis! Vai lá, o outro, ré! Não faz isso! Massa! Mano... Eu vou chamar o Gui! Você não tem um tênis desse? Não tem aí! Não, 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 é o do Renan, é o seu tênis! Tenho certeza que é meu, cara! Toca isso aí, não, Renan! Não é não! Não é não, é do Gui! Nossa! Caraca, já era, velho, já era o tênis! É sério que é seu? Eu toquei tanque, né, do Gui? Eu tenho golzinho a esse! 41? Original, Renan! Mano, é uns mil reais esse tênis! Vai, manda, é do Gui, é do Gui! É do Gui! Meu Deus! Mas, Renan, manda! Eu vou lá, Gui! Mas, manda, manda! Não tem aqui, é do Gui, não mexe no guardo! Quer mandar o do Gui? Cadê? Eu entendo, eu sei dos meus tênis, Renan! Mas não, o Gui pagou caríssimo! É sério, ela tá zoando! Eu fiquei só guardo Gui! Não, não, não! Não, 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 não! Não, esse aqui não, Renan! Mano, olha esse aqui não, peraí! Tem esse original, Renan! Tá zero! Tira só esses ferrinhos aí! É sério, do Renan? É... E esse aqui? E esse aqui? Não, só... Esse aqui é o original, R$1.000,00! Peraí, cadê o tênis? Peraí, cadê o tênis? Ó, mano! Corre, ele gosta muito desse Keny! Esse? Mano, do céu, que isso, velho! Mano, a katana tá partindo um tênis no meio! A ver a porta! Ah! Você deixou a minha porta aberta, vagabundo! Não vai rasgar assim, passa a katana! A katana não corta, mano! Aqui! 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 Vai, ó, eu vou puxar aqui, você corta, tá, tá? Puxa aí, posta... Pelo amor de Deus, cuidado, vamos lá! Isso, isso... Nossa, mano! Isso, boa! Caraca, moleque! Vamos ver se esclamou, hein? Peraí, 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 minha mão tá escapando, minha mão tá escapando, peraí. Aí, vai! Mano, esse é um... Tá pra puxar ainda! Estor, coloca na tela o valor desse tênis, é um Air Max original. Vamos lá, do Gui? Vamos, mano, do Gui? Não! Olha lá, vamos ver a reação. Não, do Gui não! Olha lá! O que é isso que eu vou fazer? Mano, tá aqui, ó! Tem que recuperar os dentes que fit, viado! Mentira! Eu conheço Karatens que eu tenho, não! Foi sem querer, eu vou botar, viado! Ah, foi eu, não! Eu nem tirecei! Foi o boto, ele cortou na sua frente! Foi o boto, viado! Não, aqui, ó, tem a rolinha ainda que dá pra utilizar, ó! Ai, gostou, eu sempre queria saber o que faria isso! Ai, eu tô, mano! Que dó, quando eu vi que era do Gui, tudo bem! Eu falei, eu falei... Você me quer me ajudar do Gui agora? Quando eu vi o Duque, tudo bem! É lá, eu tenho dó, nem a zona aí, você corta o Duque? Bora, tá, Renan, então vai lá, se vinga! Seu porta tava aberto, deixou aberto, né? Eu acabo de vingar, se eu tenho que jogar um tênis do Renan, tá agora! É verdade! Você cortou? Não, pega lá! Pegue lá, outra! Uou! Só embaixo, Chico! É, mais um, mais um, mais um! Só embaixo! Vai! Aqui! Isso! Vai! Opa! É, mais um, mais um! Foi! Torre, Renan, torre, Renan! Vai seguir, Renan, torre, Renan! Vai seguir, Renan, torre, Renan! Nossa! Foi, foi! Renan! Vai mais um! Nossa, abriu aqui! Nossa! Aqui, outro! É meu tênis, filho da puta! Ele olhando! É meu tênis, desgraçado! Olha aí! Acabei de comprar, viado! Ah, não, Renan, vai tomar! Que isso! Acabei de comprar um têniseirinho, pai! Acabei de comprar! Olha lá o do Renan! Esse aqui é meu! Ô, vagabundo! Não, Renan, tô louco! Ô, tio, acabei de comprar! Segura ele, vamos tirar do pé dele! Vai, eu tô com uma katana na mão! O que é que você vai pegar? Eu quero outro, pai! Eu quero outro, pai! Eu adoro tênis verde, meu tênis! Que isso, velho! E esse aqui, que o seu verdinho, você gostava também? Esse aqui tá bom ainda! Ô, Zé! Eu não tenho nada a ver! Eu não tenho nada a ver, Zé! Ô, Zé! Como é que... Ah, não, Renan! Já tô aqui! Já é muito forte, mano! Caraca, mano! Eu quero outro! Não, peraí, você vai pegar os do Léo também? Vou pegar os do Léo, mano! Não, peraí! Isso! Isso! Não, agora já foi, Gui! Eu paguei R$6,99! O do Léo é R$2 mil, tá? É! Quero ver se for rasgar o do Léo! Ah, cuidado! Não! Filha, tá! Não, mas... O pior é que ninguém tem coragem de ir pra cima do Renato! Ô, Renato, aqui! Ô, Renato! Ô, Renato! Foi ele mesmo! Foi ele mesmo! Ô, foi ele mesmo! Eu nem tinha senha! E por que ninguém vai pra cima dele? Porque ele tem uma katana! Doi metros na mão? Mas pensa, você podia estar com o pé ali, ó! Churrasquinho de tênis! Tô aqui! Ó, faltou outro aí! Vocês querem me ajudar? Vamos no quarto do Léo? Vamos! Vamos no quarto do Léo? Ah, eu tenho tênis original isso aqui! Eu paguei na época, acho que foram uns 500 e pouco esse tênis aqui! Ele é o Hermex antigo, né? Aí, ó! Virou agora... Aqui, ó! Virou Valenciaga! Um tem, o outro não tem a traseira! Você vai deixar agora, você vai lembrar pra ter de mim! Você tá sem paga agora! Vem, eu pego... Ai! Ai! Vamos lá pegar o do Léo comigo? Vocês escolhem? Ah, só de... É só você! Bora! Bora! Ah, tem uma slide agora! Oi! Ah, o James tá aqui! Você autoriza a gente? O quê? Só fala que autoriza! Fala, autorizo! Como é que eu vou usar o meu tênis? Opa, fala o autorizo! Você vai costurar o meu tênis, ó! Sem brincadeira! Vou pegar Star Force! Que ele usa bastante! Você vai costurar o meu tênis, sem brincadeira, mano! Ahn? Tinha um amor pra esse tênis, né? Vou usar esse, sai de Harvard! Isso aqui, quanto que é, Nandes? Uns... Uns dois mil reais! Não faz isso não! Ele vai ficar bravo! Uns dois mil reais! Uns dois mil reais! Pô, tem um tênis que não marcha mais, tá? É, mano! Esses tênis eu tenho que tomar cuidado! Aquele verde lá era meu mesmo! Era seu! É, era meu! É! Olha, Renato! Uuuuuh! Aqui tem muitos, Renato! Ai! Ó, esse aqui é meu, filha da puta! Sério? Ladrão do carai! Mentira! Ah, demorou, Léo, pra você, então! Meu tênis, já! Sumiu! Não, esse não! Tá tão bonitinho! Ó, Renato, esse, ó! Olha esse! Esse aqui é raro! Uuuuuh! Quer dizer, cara, é um jeito que tem um desse, né? É quanto? Uns 10 pauz dele, né? Ah, mas depois eu vou, tô ferrado, viado! Não, mas aqui você fica mesmo! O meu, você acha que é coco? Ah, cara, eu não posso ir, não sei! Só que é meu quentão, você... Não tá dando pra lá! Nossa, sei! Olha o tanto de tênis que eu tenho! Mas esse aqui é raro também, esse aqui é branco, ó! Esse aqui do Castor Jelena é raro também, menos aqui! Será que corta boné, Renato? Não, boné! Eu nem vou mexer com os boné dele, é... Acho que ele usa direto esses aqui, né? Ele usa direto, certo? Não, esse aqui ele não tira do pé, ó! Também! Esse não tira do pé também! Nossa! Jordan! Esse Jordan é mais de mil reais, sei lá! Ah, meu Deus! Esse Jordan é mais caro, que existe, cara! Esse aí não tira do pé, tá até sujinho, né? Porque ele tá... E aquele lá em cima que ele mandou fazer, lá em cima, lá pintado, ó! Ah, mas aquele ali é pintado, mano! Esse aqui, o Air Force dele, que é o que ele mais usa, que ele adora Air Force e eu... Coitado, Leandro, tá nem em casa pra se defender! Ele não tá? Ele tá lá em São Paulo! E aí, bora? Bora! Eu vou cortar e vou deixar ali, ó! Não, esse aí não, ele não tira do pé, mano! Ah, você vai ser corajoso se você fizer isso! Eu duvido que você faz também! Não, não faz não! Vamos ligar pra ele! O que você acha desse aqui? Não, não! Ele tá louco, senhor! Por quê? Ele tem outro vermelho desse aqui, que ele fala coleção, senhor! Esse que não vende mais? Não! Esse daí tem um ali, que eu não vou falar, né? Vai que você pega! Esse aqui, então! Escolhe um, esse ou esse? Não, não, não! Nem um, senhor! Escolhe um! Escolhe um! Escolhe um, agora! O James vai ser... Quem é que ele quer cortar esse um tênis desse? Esse que eu nunca vi pra vender! Nossa, é bonito, senhor! Esse daí é coleção dele, tem amarelo, verde, vermelho... Então vai ser esse, então, você escolheu, obrigado! Nossa, James, na crê que você fez isso! E eu só vou cortar um só! Nossa, não! Só um, então! Só por isso aqui! Ele vai cortar os dois, ó! Porque pelo menos você... Acho que você perdeu! Não, 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 não! Ele vai ficar bravo com você! Eu vou ficar chateado, né? Ele gosta do... Ele tem ciúme desses tênis, ele tem um ciúme... Ah, meta a faca! O tênis é velho, ele tá usando! É, mesmo! Esse aqui não tem ciúmes, então, James! Nossa! Esse aí... Nossa, eu já vi já usando! Não, não, não! Ué, cara, todos? Esse é mais raro que esse! Esse eu não sei, eu não conheço! Esse aí parece um treino de palhaço! Vamos levar esse! Não, não, não! Será que você é justo? Tá louco! Fazer esse aí pro tênis aqui e chegar! Então faz o que tem, então! Nossa! Então vai esse aqui, então! Caramba! O Léo não vai mais falar com o Renato! Pode ligar pra ele? Pra você mostrar o que você vai fazer? Mano, você vai ligar pra ele? Ô, você tá com o Léo aí? Não, ele tá no carro de trás! Ah, tá! O Renato perguntou se ele gosta desse tênis! O Renato perguntou se ele gosta desse tênis! Tá bom, então! Valeu! Falou! O que é? Falou? Vai ser só um, então! E aí, a gente vai arrumar a igreja! Vamos! Não vai relaxar, não! Vai só cortar! Você tem que guardar no meu quarto! Deixa eu guardar aqui! Pera aí! É, corre isso que são os tênis, viu? Vamos! O que foi, Bruno? Ah, então! Era mesmo? Era! Vamos! Vamos! Então bora! Renato, posso levar um pra você cortar? Qual? Esse! Esse é do Léo também! Mas eu posso levar um pra você cortar? Pode! Então vamo lá! Vamo! Valeu! Vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Bora, 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 bora! Eu quero ter nada aqui! Vamo, vamo! Todo mundo com medo! Todo mundo com medo! Vamo! Eu vou pegar mais um do Gui, tá? Tá! Porra! Tranca seu quarto! Leve esse aqui, Bruno, pra mim! Não, não, não tem problema! Olha o do Bruno! Nossa, mano, tudo bem, né? Esse aqui... Não pode se bokear um, vamos levar pra lá! Não, mas esse aqui é zica! Esse aqui é novo dele! Mas esconde, esconde embaixo! Mano, pega a mão do Bruno! Ó galera, só mostra o do Bruno aí, ó, ó esse aqui é o tênis, ó esse aqui galera, pegando o Bruno, ó o do Bruno, é novo, é zero, ele comprou agora. Mas tem que chegar e já jogar, porque ele tá junto ali. Isso, isso, então bora gente. Bora Bruno, filma aí. Bora. Vou começar pelo do Léo? Vou aportar o do Léo. O do Léo, primeiro? O do Léo, é o botão de ir com o Workforce. Foi, foi. Ué, peraí, não, não, peraí, não, 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 não. É o meu tênis, filha da mãe. Deixa eu aprender, mano. Esse tênis é o meu, filha, bora ali. Mas já era, ficou um talho. Esse tênis é o meu. Ai, cortou no meio. Meu Deus, velho. Olha isso, olha isso. Que baralho? Mano. Lógico que é o meu, tá, você pegando o meu corto. Nossa, que mancada, demorou, vou roubar todos os seus tênis, velho. Pega a hora, gás, pega a hora. Não, esse era falso, hein. Mano, olha isso. Mano, esse se cortou perfeito. Como é que cortouzinho? Como, velho? Parece uma fruta. Até o seu foi pro... Filantra, mano. Agora eu tenho um tênis completo, agora. Demorou. Demorou, demorou. Vou usar a farsa do Léo. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que não era falso. Nossa, peraí, peraí. Ah, mano, eu tô lá. Esse é um pilantra, hein, gordão. Eu não ganhei, ok? Não, eu tô cortando, viado. Mano, essa catena é muito... Mano, juro pra vocês, você tá arrumando briga feia. Oi, Gui. Nossa. Tem que mandar a sola, que é a sola da porta. Peguei, Renato. Renato, Renato. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Até eu falei não. Olha a outra, é do Léo ainda. Caraca. Deixa eu ver como ficou o outro do Bruno. O meu, eu acho que foi o corte mais perfeito. Trabaltina. Ah, por isso que o meu é falso, olha. Olha o que aconteceu. Foi aí dentro, aí. Aham. Olha aqui. Olha o do Bruno, mano. Olha o outro. Ah, mano. E pior que tava novinho, mano. Merecido, mano. Mas era falso esse. É, tá prendendo news. Agora chegou a parte do Léo. Mano. Esse eu vou arrumar treta, né? Mas, ó, tá todo mundo junto comigo, né? Não. Não aconteceu, não. Eu vou atrás de ganhar. Pode ligar pra ele, pra ele ver acontecendo isso? Mano, eu acho que ia ser legal. Mano, eu acho que ele vai bater o carro. Você coloca a tela pra gravar. Acho que ele vai bater o carro. Então vai, mano. Renata, você tava tão quietinho, na sua... Eu quero treta, velho. Eu tô vendo mesmo. É estreia nova Katana. O Léo, ele tá viajando. Ele tá em São Paulo. Ele tá lá entregando a sabêro. A cara do James vai melhor. Não, não, não. Como é todos eles? Falou a mesma coisa? Corre, você não cortou muito não. Vai, manda a outra. Você é do Léo, também? É. É, ó. Nossa, tudo na árvore. É foda, mano. É que se ela pegar na borracha. É que ela pegar na borracha. Aqui, ó. Pegou, ó. Olha o Thai que fez. Nossa, mano. Thaião mesmo. Ô, Léo! Ai, meu Deus do céu. Grava essa tela. Mano, rapidão. Renata, ele vai cortar o seu Jordan. Olha isso. Ah, nem mais isso. Eu tô com 1%. Olha isso, ele vai fazer agora. Ah, ele desligou. Então demorou. Diado, nossa. Quer jogar, Renanzinho? Eu não. Eu jogo, então. Ai, não! Puta merda, consolado. Pra você, Léo. Pra você, parceiro. Desligou na nossa cara? Então toma. Mas eu tenho que mais do Dodô. Ah, não, Renato. Eu acho que vai ter impeachment do Renato na casa. Deixa eu ver. Renan! Não, peraí, peraí. Deixa eu mostrar. Nossa, Renato. Vai ter briga. Original. Originals. Originals, meu Deus. Nossa, arrancou a tampa. Quanto custa o tênis? Tá aparecendo aí pra vocês. Tênis. Nossa. Rola, aliado. O cara sola. Manda ele de peito assim, ó. De peito? Ele roda assim. Meu Deus do céu. Pegou igual uma Beth. Eu vou esconder. Mano, o tênis dele é original. Do original, aliado. Tem que jogar basquete, gente. O meu cortou numa talha só. Tá vendo a diferença? Já dele pega igual um... Já dele pega igual ou bateu uma pedra. Nossa, o Léo é que é bravo, mano. Você vai ter que comprar outra pra ele igual. Eu não compro. Não compro. Não corta? Mano, não corta o tênis dele. Mano, segura um lado um do outro e vai. Não importa. Vai lá. Correndo, eu segura. Já bom, viu? E juro, em todas as fotos o Léo tá com esse tênis. Nossa, mano. Ele tá em clima de luto aqui, galera. Nossa senhora. Rapaz de copete, desfiado. O meu, o que que é o nome? É do Léo, meu amigo. Vamos cortar, então eu vou cortar o do Léo no meio, então. Porque a gente sabe que o Léo... Ele é enxoado. Ele não assina. Ele tá num clima de luto aqui. Não, mas o meu peso. Meu peso do meu tênis, eu tô tão triste. Quê? Eu usava, né? Nossa, o Gabi se deu ideia, né? Beleza, Léo? Segura a ponta aqui. Vamos pegar o tênis dele. Eu não vou me... Ai, amor. A mão. Que forte. Ai, que dó. Nossa, mano, não corta, velho. Olha isso. Michael Jordan, você é brabo. Mano, olha quando é original. Viado. Original não vai, mano. Aí. Vai escapar, hein? Mano. É legal. O Renato tá até cansando já, ó. Nossa, viado. Vou lá pegar o meu lançar-chamas. Eu não vou ver se não. Tá indo. Ai, nossa, tá meio doido bem no coração. Nossa, começou. Peraí, ó. Começou uma guerra aqui nessa casa. Segura o cena, tadinho dela. Deixa eu segurar do lado, que daí você vai com as duas mãos. Então, vai. Nossa, Gabi, de novo a Dani tem. Não, assim é ruim de fazer, hein? Você não tem muita noção da força. Isso. Passa bem no Jordan. Renato, vai ser proibido de comprar Jordan. Tira, tira, que eu vou cagar. Viado. Michael Jordan, com o Rico, vendendo esse tênis. Nossa, mano. Mano, desiste, Regia. Tá bom. Desiste. Tá bom. Eu acho que você puxar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não. Viado, não tem como. Mais nenhum que você ia cortar, hein? Levo. Ele quer furar tudo. Viado, você mancada. Tem dois áudios. Tem dois áudios do Léo aqui. Você quer que eu abro em vídeo ou não? Pode abrir? Meu Deus, é. Viado, ideia, mano. Tô viajando, tô fazendo um monte de coisa. Faz um bagulho desse, pelo amor de Deus. Vamos, meu filho. Ele tá no trânsito. É, né? Tá fazendo um corre aqui também, né? É, nós estamos trabalhando. Então, daqui a pouco, eu vou ligar pra ele. Então, eu termino de cortar no meio. Não, não dá, gata. Tira a ponta da espada do meu tênis aí, ó. Foi mal. Tênis novo. Quer tentar cortar, Gabs? Eu vou cortar. Eu vou cortar. Não, vou não, que depois o Léo vai querer... Vai logo. Você já destruiu. É, você já tá na... Cuidado, mano. Tá cortando. Tá indo. Ó, integra a manteiga. O que? O que ele tá fazendo? Tá indo, né? Viado, o que? Virei ele, assim. Do outro lado. Isso, aí. Vai, vai escapar, hein? Vai, tá indo. Mano, eu acho que tá até perdendo o fio da katana de tão forte que tá sendo esse tênis. Que tênis forte, mano. Juro. Deixa eu jogar na katana, não vai? Opa. Não. Já sei, mano. A borracha é muito forte. A palmilha que tá... A palmilha é da original, viado. Era a palmilha que tava segurando. Passa aí, Gabs. Segura do lado aqui. Ó, a palmilha. Vamos ver a palmilha. A palmilha tava segurando, ó. Ah, era isso. Agora vai. Mano, e uma faca de serrinha, vai? Vai. Mas daí é uma katana, uma faca de serra. Mas a faca de serra vai ser mais útil, juro. Eu vou arrumar uma treta nisso aqui. Não, você já arrumou. Eu vou arrumar uma treta. Já arrumou. Seja o que Deus quiser, gente. Eu acho que a era da astrolagem voltou. Então todo mundo ferrado. Eu tô gostando aqui que não foi só o meu, mas quando eu lembro do meu, tô triste. Eu não sei o que é o melhor, é o meu, não tem nada a ver com o meu. Vai te segurar. Não corta, mano. Tá, eu tenho a dizer, ele é a original usado. Eu acho que é a parte de baixo mesmo. É. De fêmeas, a parte desse, hein? Parece, mano. E se não é cortar assim, reto? Isso. Aí. Ah, era isso. A katana vendo isso, meu Deus do céu. Burros. Não sei quantos mil dólares. Aqui aqui, ó. Melhor. Caraca, velho. Que isso? Agora essa borracha aqui que é foda. Eu tô em choque. Viado, que tênis é esse, mano? Olha. Indestrutível. Mano, Léo, parabéns, hein? Parabéns? Ele vai ter que matar. Tá, não sei se você... Quer tentar, Boto? Nossa, tô conseguindo a rota, gente. Então bora. Olha aqui, viado, ó. Mano. Olha lá. Agora foi, hein? Ah, é acostumado a cortar pão, né? Todo dia. É, mano. Tá louco? Pão de concreto. Você viu aí, né, Léo? Tá vendo, né? Não, eu não tenho nada. Não sei. Ah, Léo. Olha lá, Léo. Olha lá, Léo. Tá vendo, né? Então, na hora que eu vou terminar, nós voto, rapaziada. Ó, lembrando, galera, que é uma trollagem. Só eu sei o valor que eu vou pagar nesse aí depois, mano. Eu vou ter que comprar um... Bem caro. Esse aqui não vai mandar uma foto pro Léo, mano. Ah, só pra assustar, né? Só pra assustar. Ó, por cima, Rê. Dois mil mais mil e novecentos mais mil e quinze reais. Aqui tem cinco mil reais. Sério? De tênis? De tênis, tem. Ainda bem que eu fui nos mais baratos. Metade da sua katana. Olha isso, mano. Nossa, caralho. Nossa, rei do céu. Nossa, gente. Tem que ver, né? Tamanho é documento. Eu não tenho coragem, mano, de cortar esses aqui. Eu não tenho coragem de comprar o tênis. Nossa, mano. Olha aqui, véi. Fazer a tâmina, já volto. Vai. Vai. É a última fileta. Vai, vai, vai. É a última. É a última. É a última. Vai, vai, Rê. Vai, Rê. Aê. Do tênis, tá liberado. Caraca. Um par de tênis tem aí agora. Mano, o Léo tá ligando. Eu vou atender. Vou atender. Um, dois, três, e... Calma aí que eu vou colocar em vídeo. Vou colocar em vídeo. Ô, Léo. Consegue mudar pra vídeo aí que o Renato quer te mostrar o negócio. Vamos ver. Ele vai cortar todos os seus tênis, mano. Ô, Renato. Se você cortar meu tênis, eu vou perder o seu tênis. Eu vou bater na parede. Eu duvido. Eu juro. Eu vou pegar o seu Skyline e vou bater na parede. Eu duvido. Ô, nego. Tá gravando tela. Olha aí, Léo. Demorou. É isso. É isso. É, é isso. Vou cortar tudo o resto. Se você continuar me ameaçando. Demorou. É isso. É isso? É isso. Falou. Falou. É sério. Então vem. Eu também tô trabalhando, pai. Eu vou cortar todas essas merda aqui que chama de tênis. Tudo. Diga aí que eu vou começar a cortar agora. Vai, desliga. Desliga. Não, vai. Ai, caralho. Mano, ele tá bravo pra caralho. Mano, eu não queria ser você. Mano, nossa. Eu não queria ser você. Ele vai bater o seu carro. Primeiro, ele vai nem conseguir entrar na minha casa. E de carro que você deixa aqui? Eu não vou deixar nenhum carro aqui. Eu não deixo aqui por causa disso. Pode vir pra guerra. E se bater mais carne, eu bato a lamba dele. Mas eu jogo num Porsche a 160 por hora. Que isso, gente? Calma aí, calma aí. Ela vai subir a estrolagem, então. Que isso? Lá no outro mundo, né? Que isso? Onde vocês estão me vendo? Acho que o YouTube passou. Eu quero outro, tá, papai? O meu nem precisa. Porque o meu nunca tacado e quebrou no meio. Então é isso, galera. Você gostou do vídeo? Adorei, amei. Você lembra da Repsol, né? Vai voltar a era. Vai voltar a era. A casa tava tão tranquila. E você mexeu com o seu melhor amigo. Parece que eu não teimo o meu melhor amigo. Eu perdi. Pela cara do Léo, desculpa. Eu não tô do lado do Renato, viu? Tá assim, ó. Do ladinho. Então, beleza, cara. Se tiver muito like nesse vídeo, escolhe um tênis aí, ô, Boto. Esse rosa aí. Pode ser esse e esse aqui, ó. Que eu sei que é raro também, ó. Desculpa. Eu acho que esse aqui com o Léo gosta muito. Eu vou queimar esse tênis no meu skyline, porque ele falou que ia bater. Que? Eu vou queimar ele no escapamento. Esse aqui, ó. Para, Renato. Esse aqui, ó. Escolhe outro, Rê. Que eu quero queimar no meu lança-chama também. Nossa! Aí no outro. Brincadeira nada, quer dizer, quer queimar assim. Manda esses tênis agora que não tem nada a ver com isso. Aguarde, Léo. Você me ameaçou? Agora tu vai ter, papai. Então é isso. Se tiver muito like, ó, meu escalhar em solta-fogo. Tá vendo aí, ó? Eu vou queimar esse tênis do Léo aqui, ó. No meu escalhar, no lança-chama que tem um escarro. Demorou? Então bora aqui, Léo. Aqui é guerra e tomamos pra guerra então, caralho. Deixa o like. Tamo junto, é nóis, hein? Fogo. Fogo. Tchau. 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 Tchau.